A gente viu ontem aqui no TJ Goiás que as pessoas que dependem do transporte coletivo em Goiânia estão se arriscando, arriscando a vida. Os ônibus, os terminais estão lotados. A prefeitura prometeu reforçar a frota e aumentar a fiscalização. Será que deu certo? No início da manhã, o movimento no terminal Isidori, em Goiânia, era grande e tinha passageiro que não estava nada satisfeito. A gente vem lá do Veiga Jardim em pé, lá do Veiga Jardim em pé, passa o terminal do cruzeiro em pé, chega aqui, quando você está aqui, aí é esse que a gente vai sentado. Mas a quantidade de ônibus também aumentou e em poucos minutos o tumulto praticamente acabou. A mudança surpreendeu os passageiros. Hoje até estranhei, porque não é assim nunca, nunca. A gente fica uma hora, 40 minutos aqui esperando o ônibus. Semana passada estava bem precária, mas agora está melhor. Mesmo tendo melhorado, a nossa equipe ainda flagrou vários problemas aqui no terminal Isidori, como passageiros embarcando no transporte coletivo de pé, o que contraria o decreto. E durante todo esse tempo, a Guarda Civil Metropolitana também esteve presente, mas não evitou o problema. O porta-voz da Guarda Civil Metropolitana justificou. No caso dos ônibus que saem como linha base, ou seja, que aquele terminal se transforma em ponto final, só pode sair com a lotação máxima. Contudo, os ônibus que vêm de outros locais, sendo esses terminais também alimentadores, aí já não tem como a gente poder fazer nada, que são pessoas que estão indo para suas residências. Mas os que saem do terminal puramente, como ponto final, precisam sair com a lotação máxima de pessoas sentadas. Mas nos flagrantes da nossa equipe, os ônibus não vinham de linhas alimentadoras. Este ônibus, por exemplo, saiu do terminal com várias pessoas de pé. A Guarda Civil Metropolitana tem a tarefa de fiscalizar os cinco terminais em Goiânia que não possuem a linha do eixo Ayanguera. Mas, de acordo com os passageiros, essa fiscalização praticamente não é percebida. Eu vi eles ali, mas não está cheio, do mesmo jeito, vocês podem olhar ali. Sempre do mesmo jeito. O presidente da Federação do Comércio em Goiás, que chegou a sugerir a paralisação do transporte coletivo, já esperava problemas na fiscalização e sugere mudanças. Dificilmente haverá condições de fazer uma fiscalização para que todos andem sentados nos ônibus. A nossa opinião é que precisamos, a quatro mãos, setor privado e poder público, busque uma solução definitiva para que possamos cumprir esses decretos de fechamento, mas que alcancemos os objetivos que é a diminuição da contaminação.